ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de comunicação. 14 detentos armados trocam tiros com a polícia de guarda e fogem do compage. Corpo do homem baleado em tiroteio entre a polícia e bandidos é velado na capital. Passagens de barco sobem de preço nesse fim de ano. Aviões que trazem corpos das vítimas do acidente na Colômbia fazem parada em Manaus antes de seguir para Santa Catarina. Ameaça de bomba assusta moradores do Alvorada 1 na zona centro-oeste da capital. E a história dos estudantes amazonenses que são finalistas na Olimpíada Nacional de Língua Portuguesa. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Boa noite. 14 detentos armados com pistolas fugiram do compage na BR-174 na madrugada de hoje. Eles teriam trocado tiros com um policial da guarda do presídio. Os detentos eram do regime fechado do complexo penitenciário Anísio Jobim. De acordo com a CEAP, os detentos estavam com duas pistolas calibre .380 dentro do compage. Eles fugiram usando uma corda feita de lençol, conhecida como Tereza, depois de trocar tiros com um policial militar que fazia a guarda naquela muralha aqui do compage. Cerca de 80 internos nessas duas celas, somando, e 14 conseguiram evadir-se ainda. Fizemos a contagem de todos os internos do compage, de todos os pavilhões, e chegou essa somatória de 14 internos que conseguiram evadir-se ainda. A fuga foi nas celas 5 e 6 do pavilhão 1 do compage. Os internos cerraram as grades que davam acesso à muralha. Agora, detalhe, os fugitivos tiveram ajuda de presos do regime semiaberto do compage. Era uma ação meio que coordenada com o semiaberto. O semiaberto estava fazendo, soltando os fogos de artifício no momento, e aí, acho que para chamar a atenção do pessoal da guarda do compage fechado, e aí, quando começou todo o tumulto, a guarda que se encontrava em condições também subiu para dar reforço ao PM que estava na muralha. Dois detentos foram baleados, e um deles conseguiu escapar. Os policiais da CEAP e da PM fizeram buscas durante todo o dia, mas ninguém foi recapturado. Uma contagem de presos foi feita no compage e acompanhada pela Comissão dos Direitos Humanos. Foi feita a revista, foi feita a revista na cela, os presos foram levados até a quadra, e foi dentro da normalidade, sem nenhum tipo de problema, sem alteração da parte dos presos, e bem como do procedimento da parte da Secretaria. Ainda pela manhã, policiais do grupamento aéreo e do canil da PM montaram uma barreira no início da estrada que dá acesso aos presídios. Apenas funcionários puderam entrar. Hoje era dia de entrega de alimentos e cadastro de familiares dos detentos, mas o serviço foi suspenso pela CEAP e as famílias que iam para o compage voltaram para casa. E os nomes dos presos que fugiram hoje do compage foram divulgados pela Secretaria de Administração Penitenciária. São eles Lucas Almeida Pires, Michel Wendel Melgueiro da Costa e Elton Parintin Chaves. Quem tiver informações sobre o paradeiro dos detentos pode fazer a denúncia de forma anônima pelo telefone 181. Foi velado hoje o corpo do homem que morreu ontem depois de ser baleado. Ele ficou no meio de uma troca de tiros entre a polícia e bandidos no Nossa Senhora das Graças, na zona centro-sul da capital. Heraldo de Azevedo Júnior foi velado em uma igreja evangélica na comunidade Mundo Novo, zona norte de Manaus. Amigos e familiares do rapaz estão inconformados com o crime. Nesta sexta-feira, eles prestaram as últimas homenagens. Ele é uma pessoa extremamente compenetrada com as coisas do trabalho. E infelizmente, ele estava num momento da vida dele muito feliz, porque a gente estava fazendo modificações na empresa, a gente estava fazendo uma série de alterações, e ele estava uma pessoa que estava muito bem. Ele era um profissional exemplar. O crime aconteceu na tarde desta quinta-feira, durante uma perseguição da polícia a uma quadrilha especializada em assaltar nas saídas de bancos. Na antiga Rua Belém, bairro Nossa Senhora das Graças, houve troca de tiros entre bandidos e policiais. Heraldo de Azevedo Júnior, de 33 anos de idade, foi atingido. Ele voltava do horário de almoço para a empresa de internet e TV a cabo, onde trabalhava. Segundo a polícia, a quadrilha já agia em Manaus em torno de um mês. No último assalto, eles roubaram 190 mil reais. Sempre que praticavam os roubos, os bandidos saíam aqui da capital e passavam o tempo em outras cidades brasileiras para tentar despistar a polícia amazonense, que intensificou as investigações. Desta vez, quando eles retornaram à capital amazonense, os policiais reforçaram as perseguições, até prender o grupo em flagrante. Um dos infratores, identificado como Francisco Padrão de Azevedo, de 48 anos, morreu no hospital 28 de agosto. O outro, conhecido como Anderson, permanece internado e deve seguir do hospital a uma penitenciária da capital. A vítima deixou esposa e dois filhos pequenos. E hoje é o dia D de combate ao Aedes aegypti. Mais uma campanha realizada para acabar com os criadouros do mosquito. Aqui no estado, o número de casos de dengue dobrou e nove cidades estão em alerta. Dengue. Quem já teve sabe. Os sintomas derrubam qualquer um. Rapaz, foi complicado. Passei duas semanas arriado por causa da dengue. O Aedes aegypti, mosquito transmissor da própria dengue, febre chikungunya e zika vírus, é considerado o maior inimigo da saúde pública do país. Aqui no Amazonas, não é diferente. De janeiro a novembro deste ano, já são 14.700 casos notificados de dengue. Quase dois por hora. O número é pouco mais que o dobro do registrado em 2015. Nós temos um aumento da população suscetível, das pessoas que nasceram, das pessoas que migraram para cá. Consequentemente, com essa reintrodução, eu tive uma probabilidade maior de transmissão desse sorotipo aqui dentro do Manaus. Para amenizar a situação, o governo do estado anunciou 100 brigadas de combate ao Aedes. Uma delas é da Escola de Tempo Integral Áurea Braga. Além da dengue, preocupam também os casos de febre chikungunya, que aumentaram 500% em relação ao ano passado, e do zika vírus, que chegou a mais de 5.500 casos. Além da FVS, CENSA, SUSAN e outras secretarias, a campanha também vai receber a ajuda das Forças Armadas. Inicialmente, nós estamos trabalhando na prevenção nas áreas militares, nos quartéis, vilas militares e outras instalações militares. E nas áreas lindeiras. E também nas escolas. Hoje, aqui em Manaus, por exemplo, o Exército Brasileiro está com 1.289 homens em 24 escolas. De acordo com o Ministério da Saúde, nove municípios aqui do Amazonas estão em estado de emergência por causa das doenças causadas pelo Aedes. Hoje pela manhã, o ministro da Integração Nacional esteve presente na abertura da campanha. Estamos construindo através do Ministério da Saúde, em diálogo com a Secretaria Estatual de Saúde, e, claro, chamando os municípios onde a incidência de casos confirmados estão em situação de alerta para que haja um reforço. Um reforço de maneira preventiva dentro da construção conjunta dos entes federados, como também um aporte financeiro. Helder Barbalho anunciou a entrega de quatro veículos para ajudar no combate ao Aedes. O ministro trouxe também ajuda humanitária para as pessoas atingidas pela estiagem aqui no estado. Foram entregues mais de 1.200 cestas básicas e 25 mil litros de água mineral, além de 65 mil reais para ajudar no transporte dos mantimentos até os municípios. Nesse momento, nós estamos garantindo alimento e água para sete municípios do estado, que estão já com a decretação homologada e já identificado as causas de seca. Hoje nós vamos atender e quadriplicar a ajuda do governo federal, saindo de 27 toneladas de gêneros, de ajuda humanitária em gêneros alimentícios e água, para quase 150 toneladas de ajuda humanitária, que foi prometido pelo ministro. Os municípios atingidos pela estiagem ficam nas calhas dos rios Purus, Madeira e Juruá. Segundo o governo federal, o envio de mais ajuda humanitária vai depender da necessidade apontada pela Defesa Civil Nacional. Os donos das agências que vendem passagens de barco anunciaram aumento no preço para o dia 15 de dezembro. Mas no porto de Manaus, lá na Manaus Moderna, já tem gente pagando mais caro. Sexta-feira é dia de grande movimentação no porto da Manaus Moderna. Mas apesar desse vai e vem de passageiros com malas, cargas, a procura por passagens de barco ainda é baixa. O movimento ainda está fraco, apesar de chegar a final do ano, as férias, mais um momento, está muito abaixo da expectativa. Quem viaja reclama dos preços. Achei um pouco salgado, mas como não é a gente que vai pagar, a gente que foi contratado, o contratante que vai arcar com essa despesa. Quem é aposentado tem direito a meia passagem e conseguiu o valor de promoção. Foi 120. Deu para comprar ainda na promoção? Deu para comprar na promoção, porque a gente paga metade, né? Seu Justino vai toda semana para o Manaquiri e tem gastado muito. Nessa viagem eu paguei 35, vou pagar 35 de novo, de volta. É o jeito. E o preço das passagens vai aumentar. A partir do dia 15, quem for sair de Manaus de barco para qualquer município do interior ou outro estado vai pagar mais caro. Mesmo que compre com antecedência. Mas na prática, algumas agências já reajustaram o valor. O José pagou 300 reais na passagem para Belém. Em um período de crise que o país se encontra, é um pouco salgado, né? Mas é um preço de tabela que a gente basicamente tem que aceitar, né? Para municípios do Pará, as passagens devem carecerem até 50 reais. Para o interior, devem ser 5, 10% de aumento. Essa é a época de maior movimentação no porto da Manaus Moderna. E ela deve aumentar na semana do Natal. Depois do intervalo, a ameaça de bomba assusta moradores no Alvorada 1. Nós voltamos já.